E aí, guerreiros e guerreiras, Ulisses Costa, que eu sou instrutor de segurança privada, também sou profissional de segurança privada desde o ano de 2012, ano que eu saí do Exército Brasileiro, tá? A gente tem esse canal aqui no YouTube, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Estamos aqui desde 2015 criando conteúdos diários para os profissionais de segurança privada. Se você tá vendo esse vídeo em outra plataforma, Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, se inscreva no nosso canal do YouTube, Instrutor Ulisses Costa, beleza? Pessoal, hoje eu trouxe aqui praticamente um review, uma análise rápida para vocês, porque é uma pergunta que me fazem, tá? É uma pergunta que muitas vezes me fazem e eu tenho essa responsabilidade, esse dever de trazer esse vídeo aqui para vocês, por quê? Devido ao mercado de trabalho que tá tão difícil, a situação tá tão difícil e às vezes as pessoas ficarem perdidas e sendo enganadas por aí, então a gente tem a obrigação como formador de opinião, como criador de conteúdo da segurança privada, trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês, que é um conteúdo de relevância, tá? Então, primeiro, as pessoas perguntam, qual que é o curso que eu devo fazer na segurança privada? Existem várias cursos, extensões, carro forte, transporte, valores, etc. Eu mesmo vendo cursos extracurriculares como um curso de gerenciamento de crises, né? Que é online, EAD, eu criei com o Edirland, no IESP, Instituto de Lançoagem de Segurança Privada. Porém, o mercado, ele vem cada dia evoluindo mais, né? Cada dia a tecnologia vem ganhando espaço. E uma coisa que não para, que não muda, é o crescimento da segurança eletrônica, das câmeras. Isso vem como um rolo compressor avassalador e não para. Tem muito vigilante que tem medo de perder, ah, eu vou perder o emprego para a câmera. Ah, as câmeras vão dominar o mercado e eu não vou ter mais emprego. Eu fiz uma live sobre isso com o Douglas, que é um especialista em segurança eletrônica. Está lá no meu canal, procura lá. As câmeras vão dominar a segurança privada? Que você vai ver e vai entender. Foi uma hora, quase duas horas de bate-papo falando somente sobre segurança eletrônica, beleza? Então vamos lá. O curso interessante do profissional fazer, e se realmente vale a pena o profissional fazer, é um curso de monitoramento. As escolas de vigilantes vêm daquele curso de CFTV, que seria o curso de circuito fechado de televisão, né? Geralmente você vai pegar na escola um instrutor que não tem experiência na área, que não trabalha com isso, ou que às vezes é um policial, ou que é um instrutor credenciado de outra matéria, e como as escolas não dão muita importância para a matéria de noções de segurança eletrônica, elas te jogam lá qualquer instrutor, ou fazem um curso extracurricular de CFTV lá, colocam um precinho barato para te empurrar um curso, te mostram um monte de equipamento velho, um monte de equipamento defasado, não mostram nada atualizado. Então o que eu vim te trazer aqui para te mostrar? Será que vale a pena você fazer um curso de monitoramento, de operador de vídeo monitoramento online? Ah Ulisses, você está falando isso porque você no mínimo está representando o curso, e você quer empurrar ele para a gente. Realmente eu sou um representante do curso, porém eu sou aluno do curso. Eu estou fazendo um curso de monitoramento, de operador de vídeo monitoramento, porque eu quero me especializar e eu quero estar atualizado junto com o mercado de trabalho que não para. A tecnologia e as tecnologias de câmera, de vídeo, não vão parar, e depois vai vir drone, vai vir muita coisa, então eu quero estar antenado no mercado. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Uma, vale a pena? Sim, vale. Eu conheci um instrutor, ele fez uma live comigo, se você quiser conhecer, você vai lá e vê a live, você vai ver que o cara entende, tem propriedade do que está falando. Não é um cara que foi jogado ali para cagar a regra e falar qualquer coisa para você. Então é um cara que realmente entende do assunto, ele vivencia o assunto. Ele é gestor em uma empresa de segurança e ele atua na parte de segurança eletrônica. Então é uma pessoa que vai te falar com propriedade, tá? Isso daí é um tremendo diferencial, beleza? Outra coisa é a comodidade de você fazer um curso online e os benefícios. Quais são os benefícios? Não é igual a escola que você vai passar um dia inteiro ali e depois você não vai lembrar mais nada do que você aprendeu. O curso você vai ter acesso à plataforma por 90 dias. Então você vai poder ver, rever, ver e rever o curso de novo. Então durante 90 dias você tem acesso total ao curso. Fora que você pode fazer no seu tempo. Você pode estudar da onde você quiser, na hora que você quiser e como você quiser. Você pode estudar lá quando você estiver indo no QTO. Você pode estudar na sua hora de 3h30, na sua hora de janta, na sua hora de almoço. Você pode estudar em casa antes de dormir. E você não... Pauli, você vai precisar de um notebook pra ver. Não, você pode estudar no notebook, no tablet, no celular, na Smart TV. Aonde você quiser. E você vai poder rever e ver de novo e tá atualizado. Eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. e vou fazer breves comentários gravando do meu celular. Então eu vou mostrar o acesso à plataforma do curso pelo celular pra você ter ideia de como funciona o curso por dentro. Terminando o curso, você pode baixar o seu PDF, salvar o arquivo, seu certificado. Você pode imprimir o seu certificado. E você ainda tem direito a um brevê emborrachado, tá? Mas isso eu vou deixar pra mostrar no vídeo de conclusão. Quando eu concluir o curso. Porque como eu tô falando pra vocês, eu sou aluno. E eu vou provar pra vocês. Eu vou mostrar o curso aqui por dentro. E quando eu concluir, eu vou fazer outro vídeo. Vou mostrar a conclusão do curso. Vou mostrar eu gerando o certificado. E vou mostrar o brevê pra vocês. Que vocês têm direito a quem faz o curso. Beleza? Então fica aqui rapidinho agora com o trecho do curso por dentro. Então pessoal, eu vou colocar aqui pra vocês agora a plataforma onde você pode fazer o curso pelo celular. Então você vai conseguir assistir e ter uma ideia de como é o curso por dentro no celular. Eu não avancei muito porque eu tô aguardando a galera que vai comprar junto comigo pra estar no grupo de estudos pra gente ir fazendo. Eu já vi algumas aulas. Mas eu vou voltar aqui do início pra você ter uma ideia, tá? Vou voltar aqui na instrução. Nas boas-vindas, instruções de uso. Então você vê aqui tem as instruções, tudo certinho. Tem as comentários, tem as dúvidas. E tem aqui o Ediland te explicando como usa a plataforma. Estou muito feliz que você tomou essa decisão de estudar. Então ele faz aqui as boas-vindas, as saudações. E você vai avançando. Isso aqui eu tô fazendo pelo celular pra você poder ver. Aí você avança. Aí tem aqui o instrutor Douglas apresentando o curso. Olha aí que maravilha. E você vai avançando as aulas conforme você for fazendo e vai marcando o que você concluiu. A lei já tá concluída porque eu já concluí. Aí aqui tem as aulas falando sobre os equipamentos. Então ele vai te mostrar os equipamentos aí. Vai te mostrar o que é de mais moderno. Vai te ensinar as nomenclaturas. Você vai ter um curso extremamente completo, tá? Extremamente completo e atualizado. E você vai poder deixar os comentários. Olha aqui a galera comentando aqui. Muito boa aula, muito boa. Excelente. Ótimo, ótimo. Muito bom. Padrão. Aula boa. Muito bem explicado. Então você vai fazer. Quando você concluir todos os módulos, você vai ver que tem vários módulos. Cada módulo tem um conjunto de aulas. Então são 14 módulos, tá? Ao todo. No final aqui do 14º módulo, você vai ter lá o bônus e vai ter o certificado também. E você vai poder ter o brevê. Agora que você já viu o curso por dentro, você já sabe que dá pra estudar pelo celular. Eu mostrei o celular. Mas você também pode estudar pelo notebook, pelo laptop, pelo tablet. Então você tem várias outras vias de poder estudar. Todas as aulas tem material de apoio. Ali tem PDF. Você pode deixar o seu comentário se você gostou da aula ou não. E no final você vai poder imprimir o seu certificado. Se você achou interessante. Se você quer se especializar no mercado. Se você quer ser um profissional diferenciado no mercado. E quem adquirir agora, no começo, tá? Ainda nesse mês. Logo mais vai encerrar isso aí. O Edirão não vai deixar. Eles não vão deixar o curso aí, provavelmente, pra eternidade. Não sei como que vai funcionar. Então pra quem estiver adquirindo pelo meu link agora, no começo das inscrições. Você vai poder me chamar no WhatsApp. Eu vou te adicionar no meu grupo de estudos do Telegram. Que só pra quem adquiriu o curso comigo, você vai... Além de você ganhar o bônus lá. Que tem um treinamento bônus do Douglas. Além de você poder ter o seu brevê emborrachado de graça. Se você adquiriu o curso comigo, você vai me chamar no WhatsApp ou no Telegram. E eu vou te adicionar no meu grupo de estudos. Onde o Douglas vai estar dando uma mentoria. Então quando a gente formar uma turma lá grandezinha. Ele vai estar interagindo com a gente e podendo dar mais especializações. Mais novidades. Tirar dúvidas sobre o curso online de monitoramento. Então se você não quer ficar de fora. Clica no link da descrição. O link também vai estar nos comentários fixados. Ou se você preferir, acesse lá. Instrutorulice.com Que também tem o ícone lá do curso de operador de vídeo monitoramento. Vou ficando por aqui. O curso vale muito a pena. Sua vida é sua prioridade. Falou. Fui. O curso valeu.